Olá, tudo beleza? A gente tem aqui mais uma questão de concurso, e essa questão está envolvendo semelhança de triângulos. Vamos ler a questão? Considere os triângulos ABC e DBE na figura abaixo, em que BAC, isso aqui é ângulo BAC, é igual a BDE. Deixa eu já ir marcando essas informações. BAC é esse ângulo aqui, BAC e BDE. BDE, são esses dois, está dizendo que eles são iguais. Então, deixa eu já pôr a mesma marca aqui. AD igual a 2, deixa eu colocar essa informação aqui também. AD igual a 2, BE igual a 1, BD igual a EC. Então, eu não sei quanto que mede BD, nem quanto que mede EC, mas eu sei que tem a mesma medida. Então, se eu chamar aqui de X, aqui também mede X, correto? Então, é correto afirmar que BD, justamente essa medida X que eu quero encontrar. Bom, como que eu vou fazer para descobrir isso? Essa informação que BAC é igual a BDE, ela não é à toa, porque repare que esses triângulos, o menorzinho, é como se estivesse em cima do triângulo maiorzão. Bom, esses triângulos, eles são semelhantes. E por que eu posso afirmar que eles são semelhantes? Quando eu falo que eles são semelhantes, é como se um fosse uma ampliação do outro, ou então um fosse uma miniatura do outro. Por quê? Existe um caso de semelhança de triângulos que chama ângulo-ângulo, ou seja, se dois triângulos possuem dois ângulos iguais, então, eles são semelhantes. Obviamente, o terceiro ângulo vai ser igual também. Como que eu sei disso se a questão só me falou que um dos ângulos é igual? Porque esse ângulo reto aqui, que eu posso chamar no triângulo grande de ABC e no triângulo pequeno de DBE, esse ângulo é um ângulo comum. Então, esses dois triângulos, o ABC e o DBE, eles são semelhantes. Eles possuem dois ângulos iguais. Então, eu posso utilizar razões de semelhança. Posso montar razões envolvendo os lados correspondentes. Como assim? Vou montar aqui uma equação, olha só. Qual que é o lado correspondente ao lado DB nesse triângulo pequenininho? Se eu pensar no triângulo grandão, vai ser o lado AB. Concorda comigo? Então, eu posso dizer que DB está para AB, que é o lado correspondente. Assim como, vamos pensar nesse lado aqui, o lado BE. Qual que é o lado correspondente ao lado BE no triângulo grandão? É o lado BC. Então, assim como BE, está para BC. Então, eu montei essa razão aqui de semelhança, considerando que os triângulos são semelhantes, considerando os lados correspondentes. Então, DB é correspondente a AB, BE é correspondente a BC. Mas, agora, vamos substituir aqui esses lados pelos valores que eu tenho na minha questão. Então, DB. Quanto que é DB? Eu não sei, é X. Então, X sobre AB. Quanto que é AB? 2 mais X. Isso é igual a BE. Quanto que é BE? 1. E quanto que é BC? X mais 1. Ok? Agora, a gente vai multiplicar isso aqui cruzado. Então, eu vou ter X vezes X mais 1 igual a 2 mais X vezes 1 dá 2 mais X mesmo. Isso está me cheirando da equação de segundo grau, hein? Acho que é isso mesmo. X vezes X vai dar X ao quadrado. X vezes 1 dá X. E isso é igual a 2 mais X. Porém, eu tenho X no primeiro membro e X no segundo membro. Se eu passar esse X para o primeiro membro, eu vou ter X menos X. O que acontece? Vai dar zero. Então, simplificou demais, porque aqui eu tenho que o quadrado de X é 2. deixa eu colocar esse igual mais bonitinho. O quadrado de X é 2. Então, se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados aqui, olha o que eu vou ter. Qual que é a raiz quadrada de X ao quadrado? É o próprio X. E a raiz quadrada de 2 não tem o valor exato, a gente deixa 2. Aí você pode falar, mas aqui não seria... O X não pode ser mais ou menos a raiz quadrada de 2? Se eu fosse pensar só em termos numéricos, eu até poderia dizer isso, porque uma equação de segundo grau tem duas soluções. Mas eu estou me referindo a medidas de triângulos. Então, medidas têm que ser valores sempre positivos. Então, X é igual a raiz de 2, mas quem é X mesmo é justamente a medida BD. Então, a resposta correta nesse caso é a letra B raiz de 2. Então, para resolver essa questão, você tem que saber semelhança de triângulos. Se você ainda não estudou esse assunto, registra isso aí, estudar semelhança de triângulos. Tudo bem? Então, está resolvida mais uma questão. Um abração, tchau, tchau.